Come on! Prevento tu calor Descilla ir Morir Certa de ti Un atriente corazón Como diga mi pasión Descayando un papi Descilla Vives de vivir De la sola De este mar Suño tras de vida Con cada luna Que vendrás Con la mareas De mirar En tu calor En tu calor Y en tu calor Y en tu calor Y en tu calor Quería De mi amor 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 Y en tu calor De mi amor Só não importa, só não convém no tomar Não há razão, por que cambiar? Devo llover na peça Se tem na piedadeira De lejos os pude se dará Jamás pudieras orinar Tu risas de beijar Tus besos, tu calor Tu arreglaria Que es mi amor Se está naquilo de mim a ver Tu risas de beijar Tu arreglarias De amor 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 De amor